O nosso agradecimento é a Prefeitura Municipal de Belmonte, a Secretaria de Educação e Cultura, a Comunidade de Belmonte, pelo apoio e parceria de sempre, e a todos os colaboradores e amigos belmortenses que sempre tiveram impulsionado de todas as formas as nossas atividades dentro e fora do nosso município. E como seis, e plano seis, Baxi Bí e Chupamento! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?